Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então deixa o like aqui embaixo se você quer receber um salve, beleza? Então vamos lá pro primeiro salve de hoje, é pro João Utinha, então um salve pra você, meu querido O segundo salve é pro Wolf FC, gostei, você é meu FC, cara, então um salve pra você E o terceiro e último é a da Nikonikonira, então um salve pra você, um beijo na verdade, né? Então se você quer receber um salve, deixa o seu like no vídeo agora e compartilha esse vídeo com dois amigos seus E também se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se você não tiver inscrito, você não vai receber salve Então é isso aí, fiquem com o vídeo, iuuhu Ai, vovô, eu tô sentindo que é pra lá ainda, mas o que que tem depois dessas montanhas? Ah, é o país da água, o que que tem? O país da água, mas eu tô com um presentimento muito ruim, vovô Como assim? É só o país da água, tu acha que vai acontecer o quê? A névoa sangrenta pra casa? Não, mas você sabe porque a gente veio pra cá, né? Por causa daquele inimigo Sim, lógico, sim, mas... Mas eu tô com um presentimento ruim, vovô Não tem nada a ver, eu acho que não tem nada, eu acho Ah, você acha que não tem nada, né? Eu tô com um presentimento ruim, eu tô falando que eu tô com um presentimento muito ruim em relação a isso Porque não veio nenhuma notícia pra nossa vila, entendeu? Que aconteceu alguma coisa Mas o país da água é da Aleluia Shinobi? Lógico que agora é, né? Lembra que o Naruto mandou até na excursão o seu pai uma vez? Lembro, lembro, é verdade É, então... Mas isso do meu pai virar Hokage tá muito estranho, viu, vovô? O quê? O quê? O quê que foi? Olha aqui! O quê que tem? É só um precipício Não é... Isso aqui era pra ser o país da água Não, calma, você tá falando que o país da água é aqui Era aqui! Era! Aqui? Sim! Mas... Mas não tem nada aqui, vovô Então, esse é o problema Por que que não tem nada aqui? Não é possível É aquele inimigo, vovô É aquele coisa lá Ele tá sugando mesmo O chacra das pessoas Será que... Será que é isso mesmo? Meu Deus do céu Ele devastou tudo Olha isso Ele devastou tudo Ele acabou com tudo Alguma coisa tá me... A minha energia Eu tô sendo puxado, vovô Eu tô sendo puxado Eu tenho que ficar por... O que que é isso? Realmente, tem alguma coisa puxando tudo pra lá Tá sentindo isso? Alguma energia... Alguma energia está me puxando Ah... 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 Meu Deus do céu O que que foi isso? Meu Deus do céu O que que foi isso? Não sei Eu ouvi esse barulho também Meu Deus do céu Eu só sou... Será que é aquilo a coisa? Vovô O que? Olha isso É... Eu... Ah... Ai... O que que é aquilo? É um negócio que tá sugando tudo Ai... Ai... Eu tô vindo Eu tô vindo Meu Deus do céu É uma energia muito poderosa Meu Deus do céu Isso não é possível Muito bem Ufa Pensei que eu seria sugado totalmente Mas a minha energia O meu chá Que tá sendo sugado aos poucos pra lá Calma, 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 calma Fica aqui atrás Fica aqui atrás Isso, isso Boa Meu Deus do céu Olha isso Ele nem forma tem ainda, vovô Olha isso Olha a cara dele Temos que pensar em um plano Em alguma coisa Será que é essa coisa mesmo? Eu acho que é Quase certeza, vovô Olha isso Ah... Ah, tá Muito bem Você quer enfrentar ele? Será que a gente destrói ele? Será que a gente consegue? Eu acho que... Melhor coisa Dá um pulo Dá um pulo, Saruto Bem alto Pronto, dei Isso Ah... 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 Ai, é ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo Tá, tá Senhor, eu acho Ah... Mas ele é muito resistente Ai, eu tô vindo aqui Ai... Ai, ele realmente Ele é muito resistente Ele realmente chupa as chakras As pessoas Ah... Cada golpe que eu dominei Ele me suga mais chakras Yeah... Ah... Ah... Ele tá aguentando isso Ele tá sugando só isso Ah... Ai, o meu chakras O meu chakras Não, 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 não Ele tá aguentando Ele tá aguentando Como é que ele tá aguentando isso? Isso não é possível Isso não é possível Ah... Proteção Boa, vovô, vovô Ele tá mandando chakras De volta pra você Ah... 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 Impossível Não, não, ele tá vindo atrás de mim Por que ele quer a mim? Por que ele quer a mim? Calma Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Eu tenho que... Eu tenho que aguentar Ah... Boa, 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 boa Calma, calma, calma Ah... 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 Meu Deus Tu viu? Você viu isso Ele tá sugando Tá sugando Toma Cuidado, vovô Ele vai segurar seu chakras Também Meu Deus, eu tô ficando fraco Eu tô ficando cada vez mais fraco Eu tô ficando cada... Ai... Eu acho... Ele tá sugando O poder da natureza Olha isso As árvores estão todas sendo levadas Meu Deus do céu O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O vovô Você viu a direção Que ele tá indo, né? Sim Se continuar assim Ele vai acabar Na Vila da Folha Ele vai acabar Com tudo E com todos Mas tinha uma cidade inteira Aqui Ele sugou tudo E cadê? Ai meu Deus, ele tá vindo pra cima de mim Calma Não, 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 não Vovô, vem aqui Vem aqui, vem aqui Será que essa coisa fica maior Cada vez que suga O quê? E cadê as pessoas Na Vila da Água? Cadê elas? Verdade Se ninguém mandou O recado pra lá Quer dizer que... Não Não, não, não Não, não, não Não pode ser Isso não é possível Não pode ser Não é possível mesmo Meu Deus, eu vou A gente vai ter que ir com tudo Pra cima dele agora Ai, seu maldito Você não vai destruir as nações Droga, ele... Eu não posso usar esse poder nele Eu não posso usar esse poder nele Eu não posso usar esse poder nele Eu tô brincando E irritado demais Como você pode Enxugar uma nação inteira? Cadê ele? Cadê ele? Ele desapareceu? Pera Pera Saruto O quê? Meu Deus Vem cá A impressão minha É, ele aumentou? Sim Não, não Não, não Não, não No Não, não Vai, vai, vai. O único tudo. Explora o seu poder máximo nele. O meu rosto. Droga. Ele tá chegando tudo, parece. Ele bruxou meu, ele ficou mais rápido. Meu Deus. Será que, em vez de ser destruído, ele sugou toda a energia? Que monstro é esse? Que monstro é isso? Que isso? Ai, eu nunca vou te perdoar. Você destruiu uma nação inteira aqui. E você não vai até a Vila da Folha Você não vai destruir a Vila da Folha Não, 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 não Eu tô me sentindo muito estranho Eu tô me sentindo muito irritado com esse cara Eu não vou deixar Porque tudo isso é culpa minha Tudo isso é culpa minha Se eu não tivesse quebrado aquele inscrição Saruto, calma, Saruto, calma Nunca vai ter acontecido isso Eu vou acabar com você Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar por tudo que você fez por essa Vila Tinha pessoas inocentes aqui Tinha amigos do meu pai Amigos dos meus avós Eu não vou te perdoar, seu monstro Seu monstro Eu vou acabar com você agora mesmo O que foi, vovô? O seu olho Sem energia O que tem? O rinicharinga dourado Mas como isso é possível? Cuidado com isso aí Cuidado com isso aí Gasta muita energia Cuidado Mas isso vai derrotar esse cara Eu tenho certeza, vovô Mas toma cuidado Cuidado Ele pode te matar Se você não saber usar direito Entendeu? Sério? Uhum Então toma cuidado, vai Eu vou usar minha proteção aqui Porque é muito poderoso Tá Você destruiu muita coisa Você destruiu uma nação inteira Eu não vou te perdoar, seu maldito Eu sabia Eu falei Que poder é esse? Eu falei, Sarut Eu falei Que poder é esse? Que coisa foi essa, vovô? O que é esse poder? Meu Deus Esse é o poder que eu sempre guardei em mim Para não usar para todo mundo Ah, mas Como que esse negócio veio despertar em mim agora? Ai Ai, é muito poder em mim, vovô O rinicharinga dourado vem assim Ai Em momento de fúria Eu, quando o Izuni estava quase morrendo Eu despertei ele Sério? Sim Mas você controla ele já Ai, a minha cabeça Eu vou estar destruindo muito Ai, ai, ai Mas O passo de você já conseguir ele Você conseguiu Mas Ai Ai Mas esse monstro Mas Será que a gente derrotou ele, vovô? Eu Bom O chakra dele aqui Não dá para sentir mais, né? Mas será que ele realmente derrotou? Será que ele realmente foi derrotado? Isso não é possível Não sei Você viu isso, vovô? Eu não sei Olha o que ele fez com o país d'água inteiro Olha isso Como isso é possível? Mas Saruto O que? Será que seria muito fácil A gente derrotar ele assim? Já que ele já conseguiu sugar Um país inteiro Sem eles conseguirem fazer nada E tinha muitos ninjas poderosos aqui Que nem os espadachins Isso é verdade, né? Mas Eu não vejo ele Eu não sinto a beleza dele aqui perto Estranho Tá A melhor coisa que a gente tem que fazer agora Sabe o que é? O que? Voltar para a vila, vamos Mas eu vou ver aqui O que? A gente não pode falar para as pessoas da vila Que isso sugou a vila inteira Senão elas vão ficar tudo com medo Vamos falar só para o meu pai E para as pessoas mais importantes Que acho que é melhor, né? Sim, sim, sim É isso mesmo Que a gente vai fazer, tá? Vamos lá Vamos voltar então Ai meu Deus do céu Eu consegui meio que deixar esse olho Um pouco mais tempo em mim Mas ele é muito difícil Eu sinto que daqui a pouco O Renegando Dourado vai voltar ao normal Porque é muito difícil manter ele Você Kawaki O que você está fazendo aqui? Ah, você me viu, é O que você está fazendo aqui? Eu vi que você fez uma visitinha por meu amiguinho Eu vi o que ele fez com o país da água Eu nunca vou perdoar ele Você gostou? Você gostou? Gostou? Como você pode deixar isso divertido? Tinha pessoas inocentes lá Tinha crianças Tinha famílias lá Foi divertido Porque ver a cara sua E daquele seu titio Sasuke Foi muito engraçado Ver a cara de vocês Fica quieto Fica quieto Não adianta Porque eu já derrotei Olha só, meu frateiro Você não consegue Você não consegue Ainda bem que eu já derrotei Aquele seu amiguinho Ele não vai mais voltar Para fazer nada Com as vilas Você já derrotou mesmo, é? Derrotei Eu derrotei ele Parabéns da Rijada Parabéns da Rijada Você não consegue me bater ainda, Saru Tu não consegue Ah é? Então você vai presenciar agora Eu prendo para você O meu novo olho Inesha Enganadorado Hã? Impossível 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 Não Gostou do meu poder, Kawaki? Impossível Não Não é impossível Não é impossível Não, 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 não Você gostou? Fica perto Agora eu vou combinar o chakra do meu olho Ah, o que você fez comigo? Seu maldito Agora eu vou combinar o chakra do meu olho Com as minhas esferas da verdade E você vai sumir Some daqui Kawaki Olha Oh, mas Você vai ter uma grande surpresa Maldito Eu tenho que derrotar aquele Otsugi Já que eu derrotei já aquele inimigo do Hagoromo Eu tenho que derrotar aquele Otsugi Para esse Kawaki sumir de uma vez por todas Ah, que maldito Eu tenho que derrotar aquele outro Eu tenho que derrotar aquele outro